Olá pessoal, tudo bem? Continuamos com a nossa taxa de juros alta aqui no Brasil, a nossa taxa Selic, já com expectativa de queda para o segundo semestre. E o que muita gente nos pergunta todo dia é o quê? Liz, como investir no atual cenário com a Selic aos 13,75% ao ano? Bem, se de um lado isso inibe a tomada de crédito, porque fica mais caro, do outro, diversos ativos de renda fixa trazem uma remuneração mais atrativa. Afinal, muitos utilizam o CDI, que é o índice que caminha junto com a taxa Selic, como referência para a remuneração dos investidores. Então, hoje, o que a gente tem de orientação para quem deseja investir o seu capital? Primeira coisa, diversificar em ativos pré-fixados, pós-fixados e de inflação, cada um ali em seu prazo. Se você quer investir com liquidez, ou seja, precisa tirar esse dinheiro a qualquer momento, ou para curto prazo, e aí eu digo seis meses, um ano, a recomendação é o pós-fixado, o CDI, justamente porque a gente sabe que nesse período ainda vamos ter ali uma Selic alta, mesmo que ela caia um pouquinho, portanto, uma rentabilidade ainda atrativa. Se você investe, por exemplo, R$1.000 hoje num CDB 110% CDI por um ano, e a Selic permanece a 13,75 nesse período, no final do prazo você vai ter bruto R$1.150. Agora, se você quer investir para um prazo maior, de dois anos, por exemplo, aí já vale pegar uma taxa pré-fixada, por quê? Porque você vai garantir uma rentabilidade maior durante esses dois anos, mesmo que essa Selic caia, você pré-estabelece o seu ganho, independente do que acontecer no mercado. Então, por exemplo, se você investe hoje R$1.000 num CDB pré-fixado de 13,6% ao ano, com prazo de dois anos, você vai ter lá no final R$1.290 bruto, impreterivelmente. Porém, se a sua ideia é investir para médio e longo prazo, e aí eu digo dois, três anos, acima disso, o ideal é se proteger da inflação, isso. Por quê? Porque ela corrói o nosso poder de compra, né? E a gente não sabe como é que vai estar a Selic no longo prazo. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que João já investe, né? E teve rentabilidade de 12% nos últimos 12 meses. Só que a inflação, no mesmo período, foi de 6%. Então, o ganho real de João foi de 6%. Por quê? Porque os outros seis foram apenas a correção do dinheiro dele pela inflação para manter o poder de compra. Se o investidor escolhe um título baseado no IPCA, ele pode ter a segurança de que não vai perder dinheiro para a inflação. Então, por exemplo, para longo prazo, você pode investir num Tesouro IPCA mais 5, ou num CDB IPCA mais 7. Porque vai ter a atualização da inflação mais uma taxa fixa em cima disso. Entendido? Ficou claro aí para todo mundo? Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem.